Esta é a 84ª criação. A memória dessas 84 criações ainda continuam em seu corpo. Se você não purificá-la, você... Essa memória o prenderá. Com base nesses 84 asanas, um asana é tudo o que é necessário. Você só precisa ter maestria nele. Todas essas práticas, qualquer prática iógica para esse propósito, estão enraizadas em um sistema fundamental chamado Bhutashuddhi. Ele é chamado de Bhutashuddhi. Bhutashuddhi significa essencialmente purificar os elementos do seu sistema. Existem cinco elementos, mas apenas quatro precisam ser purificados. O quinto, você sabe quais são os elementos? Terra, água, vento, fogo e espaço. Não há nenhuma purificação a ser feita no espaço. Somente esses quatro precisam ser cuidados. Seu corpo é um jogo desses cinco elementos. A Terra é um jogo desses cinco elementos. Toda a criação é um jogo desses cinco elementos. Então, o sistema iógico é essencialmente sobre lidar corretamente com os elementos. Se esses quatro ou cinco elementos se comportarem bem dentro do sistema, tudo em você estará bem. 72% de seu corpo é, na verdade, água, sabia? Outros 12% são terra. Outros 6% são ar. Outros 4% são fogo. O restante é espaço. É assim que o corpo é construído. Então, para esses elementos, existem diferentes tipos de sadhanas, para todos os quatro elementos e para o quinto também, para influenciá-los, não para limpá-los. Então, se você fizer suficiente butachude, ou seja, se você purificar substancialmente esses elementos, então, você alcançará um estado chamado butacide, o que significa que você tem domínio sobre esses cinco elementos. Se a água em você se comportasse bem, se a água em você se tornasse doce, você seria muito doce. 72% pelo menos doce. Se você trabalhar na terra, outros 12% se tornaram doces. 84%. Se você fizer o ar, o que é muito fácil de fazer, 6%, 90%. O fogo. Você está vivendo em sociedade, você também é casado, você precisa de um pouco de fogo. Você precisa queimar alguém um pouquinho. Então, 4% de fogo. Vamos deixar assim. Os 6% restantes são espaço. Somente quando você quer fazer butacide, é que isso se torna relevante. Para butachude, não é relevante. 84% é um número significativo na forma como a criação está agora. Agora, você não precisa acreditar nisso. Mas essa é a nossa experiência interior. Em nossa experiência, essa é a 84ª criação. 83 vezes ela aconteceu e se destruiu. Esta é a 84ª vez. Isso ocorrerá. 112 vezes. E a última que ocorrerá. Não será de natureza física. Então, é com base nisso, que você tem 112 chakras. E 84 são os mais importantes. E existem 84 asanas no yoga. Os asanas básicos são 84 em número. Porque quando você quer fazer butachude, você quer purificar os elementos. O que você está purificando é a memória prévia. Se você olhar profundamente no sistema, você verá que a memória de tudo, a maneira com que essa existência aconteceu, está bem aqui. Se não estivesse aqui, certas coisas não poderiam ter sido ditas no passado. Antes de toda essa ciência moderna falar sobre essas coisas. Por exemplo, você já ouviu falar de Paul Steinhardt? Paul Steinhardt escreveu um livro que ficou muito famoso nos últimos três anos, aproximadamente. Esse livro é chamado de Universo Sem Fim. Até recentemente, a ciência moderna acreditava que o universo começava em algum lugar e terminava em algum lugar. Pela primeira vez, eles estão apresentando uma teoria dizendo que ele é infinito. sempre no sistema iógico. Temos falado que o cosmo está sempre em expansão. Você já viu o símbolo? O símbolo do salegrama? Esse é o símbolo de um cosmo em constante expansão. Então, ele se adentrou nisso. E eu, sabe, eu venho conversando com ele há algum tempo, nos últimos anos, e ele tinha, ele estava apresentando imagens simuladas por computador de como o Big Bang aconteceu. E eu lhe perguntei. Ele disse que foi mais do que um bang. Muitas coisas foram ditas no sistema iógico sobre o fato de este ser o 84º. Há muitos, muitos símbolos, ou muitos, muitos, aspectos no corpo que dizem claramente que a memória dessas 84 criações ainda estão presentes em seu corpo. Ela está presente em cada átomo da existência. Então, o que você está tentando purificar é você quer purificar isso da memória? Porque essa memória o prende. Essa memória lhe dá uma sensação de pertencimento. Ao mesmo tempo, essa memória o prende. Ela não o deixa ir. Veja, quer você goste ou não, Seu bisavô, que morreu há muito tempo atrás, ele está agora vivendo através de você de alguma maneira, pelo menos no formato do seu nariz. Na maneira como você pensa, na maneira como se senta, na maneira como fica de pé, não é? Sim ou não? Você pode ter pensado que o enterrou, mas ele apareceu dentro de você e está vivo. Se você olhar bem fundo, a memória vem de muito tempo atrás. Se você quiser evoluir, você precisa se purificar da memória que está impressa nos elementos do seu sistema. Se os elementos não perderem a memória, eles não se comportarão da maneira que você deseja. Eles continuarão repetindo os velhos ciclos. Você pode pensar que seus antepassados estão mortos. Não, esses caras estão vivendo através de você. Você sabe que Jesus disse, deixe os mortos para os mortos. Essa é a razão. Que quando alguém faz sânia, essa primeira coisa que fazemos é. Eles criam seus próprios carmas. seus pais que ainda estão vivos. A intenção não é que eles morram. A intenção é que você queira limpar sua memória. Você não quer ser influenciado pela sua genética. Porque se você for influenciado pela sua genética, você se tornará apenas um processo cíclico. Não irá a lugar algum. Você vai andar em círculos pensando que está indo a algum lugar. então um nível está na química, na genética. Outro nível, o nível mais profundo, está no nível elementar. Nós queremos purificar isso. Se você não purificar isso, você, essa memória o prenderá. A memória o fará andar em círculos. Com base nesses 84 asanas, 84 criações. Todas essas coisas estão conectadas. Você não precisa se basear nisso. De qualquer maneira. por causa desses 84. Desses 84 asanas que foram criados, esses 84, quando dizemos 84 asanas, não pensem nele somente como 84 posturas. Existem 84 sistemas para alcançar. Um yogui tem maestria em apenas um asana. Ele não pratica 84 ou 600 como as pessoas estão fazendo. Nos Estados Unidos, eles vêm e me dizem estou fazendo 320 asanas. Eu disse, para que todo idiota está fazendo milhares de asanas? Qualquer que seja a forma de sentar é apenas um asana. Um asana é tudo o que é necessário. Você só precisa ter maestria nele. Então, 84 maneiras de alcançar. Isso é o que são os 84 asanas. E esses 84 são relativos aos quatro elementos. 21 para cada um. Existem muitos outros aspectos nisso, mas isso vai sem uma certa dimensão de experiência dentro de você. Estarei levando-o a uma crença. Coisa que não quero fazer. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto